E aí, galerinha! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vida Animal. E pra você que caiu aqui de paraquedas no canal, não sabe o que tá acontecendo, sabe quem sou eu, não sabe com que bicho eu gravo, segue a gente aqui no Instagram que você vai saber tudo da gente, beleza? Esse canal, galerinha, é simplesmente pra abordar características, tirar dúvidas e falar sobre curiosidade, né? Sobre vários tipos de animais, beleza? Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! Então, galerinha, essas aqui são as famosas Filomedusa Nordestina, tá? Esses carinhas aqui abrangem cerca de 30 espécies no Nordeste Brasileiro todo, beleza? E elas têm a característica de produzir uma substância ou um muco, que hoje em dia já foi comprovado que esse muco, galera, ele tem um certo vírus que inibe, né, os protozoários da leishmaniose. Finalmente, galera, a ciência está avançando, finalmente! Na verdade, galera, toda perereca que tem uma cloração forte, né, uma cloração chamativa, todas elas têm uma toxina, né? Elas utilizam isso pra afastar um certo tipo de predador que quer atingir ela, quer pegar, né? Como, no caso, tem alguns sapinhos que são maiores que comem esses animais aqui, até mesmo lagartos. Eita, pulou na câmera! Peraí, rapaz! Peraí! Puto! Tem alguns animais, galera, que pegam esses carinhos aqui, sendo que eles não sabem que tem essa toxina, né? E alguns acabam até morrendo. Por exemplo, algumas serpentes que ingerem esses animais acabam morrendo por conta da toxina que é bem alta, que pode ser tanto prejudicial pra gente quanto pra outros seres vivos. É um animalzinho extremamente arboríquo, tá? Ele é adaptado pra ficar em folhas ou até nas copas das árvores. Não sei se vocês conseguem ver que na pontinha dos dedinhos desses animais, eles possuem um certo aventosa, né? Chamada de discos adesivos, que serve pra eles grudarem tanto em parede, folhas, troncos. Eles são extremamente adaptados pra viver na copa das árvores. E até mesmo com essa coloração aqui, eles conseguem fazer o tal do mimetismo, né? Que é se parecer com folhas e já foi registrado esse animal aqui na coloração até marrom, galera. Como se fosse uma folha seca. É um animalzinho que pode mudar facilmente de cor com os camaleões, né? Ele pode ficar em verde limão, verde florescente. Olha só, não sei se vocês conseguem perceber. Olha o que esse carinha tá fazendo aqui, olha. Ele está passando o muco no seu corpo todo, ó. Pra ele poder se hidratar, tá? Esses animais fazem respiração cutânea. Eles filtram a água na sua pele pra poder se hidratar, ó. Passando a perninha também, ó. Olha que legal, galera. É muito difícil você achar esse animal fazendo esses hábitos, né? Olha só. Parou? Já posso continuar o vídeo? É um animalzinho, galera, que não tem o hábito de saltar, né? O máximo que ele consegue pra só trocar de árvore, né? É de 20 a 30 centímetros, tá? Ele opta por se locomover devagar pra não atiçar nenhum outro predador, tá? Como um animalzinho muito pequeno, ele é muito frágil a outros animais. A reprodução desses carinhas aqui, galera, acontece de forma extraordinária. Eles, quando vão fazer a cópula, eles liberam uma substância que era pegajosa. Normalmente, eles fazem a cópula em cima de uma folha. E essa substância, ao cair na folha, eles depositam esses ovos nessa folha e dobram ela pra evitar de ser alimento pra outros predadores ou até mesmo escorrer e acabar caindo no solo. E uma característica também muito interessante, galera, sobre essas perecas, é que algumas tribos indígenas utilizam um certo tipo de filomedusa pra passar o muco delas na ponta das flechas e atirar em outros animais. Porque a toxina é tão forte que pode bater aí um javali, um bezerro. São muito, muito concentrados a substância e até pode fazer mal a eles mesmos. Agora, pra diferenciar um saco de uma rã de uma pereca, é simplesmente a sua morfologia, galera. Como essas daqui eu disse que são as filomedusas, elas apresentam um disco adesivo na ponta dos dedos, que ajuda ela a se locomover. As rãs, por exemplo, apresentam uma membrana interdigital entre os dedos, que ajudam na locomoção, na água, e os sapos, como são mais robustos e têm a pele mais rugosa, eles têm essa característica, beleza? Esses carinhas aqui, galera, chegam aí no máximo de 3 a 4 centímetros, tá? Essa já é a fase adulta deles, eles não passam desse tamanho, tá bom? Deixa eu ver se a câmera foca aqui. E pra quem gostou desse vídeo, galera, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e não esquece de seguir a gente também lá no Instagram, beleza? Você vai estar deixando aqui embaixo na descrição. Olha que carinha mais fofo, gente. Olha só que cheio de bola essa coloração, que linda. Ó, ele tá querendo pular. Você vai pular, cara? Pulou!